Olá, seja bem-vindo ao canal da Flawill. E antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá! Olá, nesse vídeo nós vamos ensinar como que você vai fazer a troca da agulha, tá? Qual a agulha que nós vamos utilizar na máquina? Nós vamos usar a agulha que é a DCX1. A espessura é 90 barra 14, que é uma agulha mais grossa. Uma agulha mais fina, ela vai ser DCX1, 9011, 7010, ou seja, aqui é a espessura da agulha, mais grossa ou mais fina. E aqui, o tipo da agulha. O porquê que a gente troca a agulha? Muitas vezes a agulha é em pena, então ela vai mais pra frente, pra trás. Como que nós vamos trocar? Vamos utilizar então esta chavinha, tá? Ela vai encaixar aqui, ó. E você vai, ó, girar, ó. Atenção, se você quando for trocar a agulha, tá? A barra de agulha, ela começar a girar, o que que você vai fazer? Primeiro, com uma chave de fenda, você vai manter esse parafuso aqui sempre bem preso, tá? Ou seja, isso você já aprendeu no vídeo que nós ensinamos os primeiros passos. Aonde tiver parafuso, você deve sempre deixar bem preso, tá? Então assista o vídeo dos primeiros passos. Outro ponto importante. Continua girando, você não conseguiu? Com uma chave, tá? Com um alicate, você com cuidado, você vai segurar na ponta. Não vai segurar aqui. Segure sempre na ponta, com uma chave, tá? Então segura na ponta e faça a troca de agulha adequada. Você só fará isso se girar, tá bom? Se você não conseguir puxar com a mão, utilize uma chavinha, tá? Algumas vezes a sua máquina não vai dar ponto após você trocar a agulha. Verifique a posição da agulha, tá? Esse é o lado da frente, ela é toda lisa. Esse é o lado que vai ficar para frente. Esta parte, tá? Que tem essa cavadinha aqui, ela vai ficar para trás, tá? Então esse é o lado de trás da agulha. Esse é o lado da frente. Quando você colocar, sempre a barra de agulha toda para cima, tá? Girando para trás. Vamos pegar aqui, ó. Vou encaixar. Tem que encaixar até o final, tá? Encaixei até o final. Feito isso, vamos prender, tá? E a agulha, ela foi trocada. A gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E a agulha, ela foi trocada, 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 ela foi trocada